Esta foi a primeira vez que os moradores do bairro Piracuama e Empinda trataram dos dentes dentro de um ônibus. A iniciativa tem por objetivo reforçar o atendimento odontológico à população de áreas mais distantes. Aqui não é toda hora que tem ônibus, né, então tem os seus horários e muitas pessoas trabalham rural, então fica tudo muito difícil, principalmente quem tem criança. Eu acho super importante a vinda até o Piracuama. A estação Piracuama, que foi o local escolhido para os atendimentos odontológicos, está a 25 quilômetros do centro da cidade. Essa é a distância que a dona Maria Celete tem que percorrer para tratar dos dentes. A vinda do ônibus até o bairro facilitou a vida da dona de casa, que chegou cedo para ser atendida. Só foi até o centro? Foi, lá no pronto-socorro. Agora aqui? Porque ficou bem mais perto para vir, em vez de ir lá. Facilita bastante? Facilita muito. Entre os serviços oferecidos por este consultório ambulante, estão diagnóstico, aplicação de flúor, limpeza e curativos. Para os casos que necessitam de outros cuidados, o paciente é encaminhado para outros locais. Hoje nós estamos aqui, na próxima semana nós estamos no Pinhão do UNE e do Borba, e assim vai rodizeando até chegar novamente aqui. Dá aproximadamente uns 15 dias de diferença, entre 15 e 20 dias, se for um mês fechado certinho. Os atendimentos no ônibus ocorrem nas segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Durante essa semana, outros bairros da zona rural devem ser visitados. Tanto ao centro de especialidades, que na realidade o paciente é referenciado à sua própria região. Aqui do Piracuama é o PSF do Bom Sucesso, e fica distante realmente do paciente procurar. Então, aqui fica muito mais fácil a gente trazer o ônibus, que é um atendimento descentralizado, para melhor atender os pacientes. Em todos os locais que o ônibus passa, é montado também um varal solidário para doações de roupas.